Nossa, a Tia Lissa chegou, porque hoje é quinta-feira, e quinta-feira é o dia de que? Quem que sabe? É o dia do lanche saudável, não é verdade? Hoje é o dia de comer muitas gostosuras, gostosuras naturais, como frutinhas, suco, com legumes, verduras, não é? Nada de batatinha, nada de refrigerante, salgado oleoso, não pode, tá bom? Então, hoje é quinta-feira, vamos cantar, começar a cantar bem alegre, para depois a Tia Lissa explicar o que ela veio ensinar para vocês hoje, tá bom? Vamos cantar aquela musiquinha assim, ó. Peguei uma carona no trenzinho do chinês, aonde ele ia até hoje, eu não sei, fazia tantas curvas, sabe o dia, o tempo todo, mas tinha um barulhinho que eu achava tão gostoso, mas tinha um barulhinho que eu achava tão gostoso, tchig-ligo-ling, 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 tchig-ligo-ling. E tchig, foi que pegou a carona no trem, quem foi que jogou de trem ou de metrô, quem foi? Eu não cantei não, deu vontade de passear de metrô. Qualquer dia a Tia Lissa vai passar de metrô, vocês já foram? Hum, pois é Na verdade, tia Luiz vai passar de metrô Mas também Vamos passear, sabe de quê? De carro Vamos lá? Segura o volante, coloca o cinto E criança no banco de trás, não é? Porque não pode ir no banco da frente Só quando completa 10 anos, tá bom? Então, vamos lá Vou guiando o meu carro Vou guiando Fom, fom, guia para lá Fom, fom, guia para cá Fom, fom, aperta o freio da marcha É que eu vou frear Muito bem Coloca os dois dedinhos assim agora As duas minhoquinhas, vamos lá Minhoca, minhoca Me dá um beijo Não, não, não Então eu vou limpar Minhoca, minhoca Você é mesmo louco Fechou o lado errado O louco já chegou para o lado Muito bem Agora para ouvir assim Meu bichinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Ele se escra o chão Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu, piu Mas tem muito medo É do gavião E a Tia Lícia está com saudade de vocês Olha o que a Tia Lícia trouxe hoje O coração dela Olha o que foi do coração da Tia Lícia E ele está abraçando vocês Bem apertado Sente aí, sente Sente a Tia Lícia abraçando vocês Bem apertado, sente Eita que abraço gostoso Que a Tia Lícia deu agora em vocês E vamos cantar aquela musiquinha assim Abre o espelho Vamos lá A barata, tá, tá, tá No espelho a olhar E a outra lá está Está fazendo tudo igual Tudo igual, tudo igual Abre a asa, abre a asa Fecha a asa, fecha a asa Olha a pata, olha a outra Dá um, vou Tchuuu Bem rapidão Abre a asa, abre a asa Fecha a asa, fecha a asa Olha a pata, olha a outra Dá um, vou Tchuuu Alargar Tixa que morava na parede Estava de paquera Com o calando verde De novo Alargar Tixa que morava na parede Estava de paquera Com o calando verde Mas o calando Falou pra ela Sai daqui Isso, a lagartixa Que eu não gosto De brancar E a lagartixa Respondeu Qual é? Qual é? Senhora, seu tapinha Meu negócio é jacaré Senhora, seu tapinha Meu negócio é jacaré Meu negócio é jacaré Fui ao chinaná Saber o que era chinaná Todos eram chinaná Ligue, ligue, chinaná Fui ao ralele Saber o que era ralele Todos eram ralele Ligue, ligue, ralele Fui ao clix Saber o que era clix Todos eram clix Ligue, ligue, clix Fui ao chinaná Saber o que era dança Todos eram dança Ligue, ligue, dança Fui ao chinaná Saber o que era ralele Todos eram clix Ligue, ligue, dança Muito bem! Vamos fazer oração? Eu abro a janela Do meu coração Eu abro a janela Do meu coração Entrego, confio, aceito e agradeço Entrego, confio, aceito e agradeço Querido Papai do Céu Quero te agradecer por mais um dia E te pedir saúde Para minha família Para mim Minhas professores Para as pessoas que estão Doutor nos hospitais Para as crianças que moram No meio da rua Para os moradores de rua Para as minhas professores E toda a minha família Por muito tempo Eu te amo Papai do Céu Muito obrigada por tudo Amém Amém Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Contente estou Caminhando eu vou Deus é bom pra mim La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la lala-lo-la Agora bem forte, vamos lá? Deus é bom para mim Deus é bom para mim Contente estou, caminhando eu vou Deus é bom para mim Que lindo, gente! Muito bem! E hoje a Tia Liza vai falar para vocês o que é maior e o que é menor O que é grande e o que é pequeno Alguém sabe já o que é grande e o que é pequeno? Sabe diferenciar o que é grande e o que é pequeno? Quem tem uma boneca bem grande e uma bonequinha bem pequenininha? O André tem um carro bem grande e um carro pequenininho A Tia Liza trouxe aqui algumas coisinhas para mostrar para vocês Alguém sabe quem é o Mickey? Alguém conhece o Mickey? Conhece, né? O Mickey e a Lili A Tia Liza trouxe o Mickey e a Lili O Mickey é pequeno e a Lili é grande O Mickey é menor e a Lili é maior Não é? Olha como a Lili é grande e como o Mickey é pequenininho Não é verdade? Maior, Lili e a Lili é menor O Mickey Lili é grande e o Mickey é pequeno Outra coisinha que a Tia Liza trouxe para mostrar para vocês Este livro aqui da Chapeuzinho Vermelho Ele é pequeno E este livro da Branca de Neve é grande Maior e menor Não é verdade? Este é grande e este é menor Maior e menor Não é verdade? Então, aqui é maior e este é menor Brinquedinho grande e brinquedinho pequeno Não é verdade? Maior e menor Olha aqui esta caixinha de ouro A Tia Liza trouxe Aqui a Tia Liza recortou, pintou e fez a pinhoquinha E esta caixa aqui é grande Grande, pequena Maior e menor Não é verdade? Então, a Tia Liza mostrou algumas coisas para vocês O que é grande e o que é pequeno Agora, chama quem está aí do ladinho de vocês O papai, a mamãe, a vovó, o vovô, o seu irmão Quem está aí de adulto perto de você Chama e diz assim Vem cá, vem cá, vem cá Fica aqui em pé perto de mim Aí vocês vão ficar em pé também do ladinho deles E vocês vão ver como o adulto é grande E vocês são pequenos Não é? Vocês são pequenos e os adultos são grandes O adulto é maior e você é menor Não é verdade? E a nossa tarefinha de hoje é no caderno de desenho Você vai colar gravuras de objetos grandes e objetos pequenos Pede a mamãe ou algum adulto para te ajudar A recortar as figuras, as gravuras e colar Colar do ladinho os objetos grandes e do outro ladinho os objetos pequenos Então, olha aqui esse coração Esse coração é grande E o nosso coração é pequenininho Mas esse coração é grande Para mostrar o amor que a gente tem com vocês E um abraço bem apertado Hoje nós aprendemos o que é grande e o que é pequeno O que é maior e o que é menor Não é verdade? Espero que vocês tenham gostado Amanhã é sexta-feira O dia do brinquedo Traz o brinquedo para ficar pertinho do lado de vocês Com a Tia Lise, tá bom? Então, até amanhã Um beijo E um abraço bem apertado no coração de vocês Tchau, tchau